E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vou filmar tudo... Ai, tô até cansada, menina. Eu vou filmar tudo da nossa noite de Halloween que a gente tá preparando aqui. A gente fez uma decoraçãozinha bem legal, eu vou mostrar, tipo, as referências que estão aqui em casa. Mostrar a fantasia do pessoal, porque a gente combinou de todo mundo vir fantasiado. E a gente vai pegar doces pelo prédio. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em casa é um prédio de quatro apartamentos apenas. No apartamento da esquerda de baixo mora eu, meu pai e minha mãe. No apartamento da direita de baixo mora a Mayara, a mãe dela e a Bianca, que é a irmã da Mayara. No apartamento em cima do meu mora a Maria e a minha tia Kátia. E no apartamento do lado, né, em cima da Mayara, mora o Fernando. E ele tem dois filhos, que é o Vinícius e a Ana Laura. E eu acho que eles vão vir hoje também. Então, a ideia é que todo mundo venha fantasiado. E também a gente vai fazer lanche, vou filmar pra vocês. Vou filmar decoração também. Eu acho que... Eu coloquei aqui até um pano preto numa das paredes. Vou trazer minha luz, porque daí a gente pode fazer várias fotos e tudo mais. E é isso, vai ter música, vai ter um monte de coisa. E essa é a ideia. Bom, eu espero que vocês gostem. Então, já vai deixando o seu like nesse vídeo. Ativa o sininho de notificação. Se inscreve no canal também. Minhas redes sociais estão aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Ai, gente, eu esqueci de falar. Eu já tô com a minha fantasia. Só que a minha fantasia tem uma coisa ainda por cima. E na cabeça também, ó. Só pra vocês verem. É uma roupa toda dessa cor. E olha o meu tênis novo. Não, sério. Dias de luta, dias de glória. E é isso. Eu tô toda de... Toda de vinho, mas já vai vir um negócio por cima que vocês vão entender tudo. E lembrando que a minha fantasia é uma fantasia conjunta com a da Mayara e da Maria. Então, as três são, tipo, três personagens de um filme que a gente adora muito. E não é de terror, tá? É só três personagens de um filme. E é isso. Espero que vocês gostem. Beijo. Ó, gente, aqui em casa é assim. Tem um super quintal, embora seja apartamento. E a gente vai ser aqui que vai acontecer a festa. Festa em casco, né? Reuniãozinha. A gente colocou um monte de bexiga dessas aqui. Aquele pano preto vai ficar pra gente poder tirar foto. Já já vou trazer minha luz aqui. Então, ó. Vai ter o pano preto aqui pra gente tirar foto. Aí em cima da mesa a gente colocou um chiclete e tudo mais. E vai ter super lanches. Então... Olha os bichos que minha mãe colocou aqui em cima. Vai ter cachorrão, calabresa, pernil. E aí eu coloquei aqui também, ó. Tipo uma teia de aranha. Com as aranhas aqui. E é isso. O que mais? Ah, é. Uma coisa que eu gostei bastante. Ah, eu prendi umas aranhas aqui. Vocês não têm noção de como foi difícil prender essas aranhas aqui. Olha isso. Mas acho que ficou legal até aqui. E a minha parte preferida. Primeiro que quando eu sento no banheiro... Tcharam! Tem um esqueleto. E eu tinha que fazer isso, né, gente? A Câmara Secreta foi aberta. Inimigos do Herdeiro, cuidado. Eu tinha que fazer isso. Achei que foi incrível. E ainda que a minha ideia era fazer um siga-as-aranhas aqui. Deu certo? Não, mas... Mas foi um caminho... Um caminho de... De aranhas, né? Nós tentamos. Oi! Gente! Ai! Você ficou muito boa! Oi, gente! Vamos pedir doces? Vamos. Por onde a gente começa? Lá por cima? Pera aí, pera aí. Vamos? Amiga, você ficou muito boa de Margot. É, vamos esperar ela. Essa é a Maria Luísa, que tá de Agnes. Esse é o Vinícius, que tá de um vampiro, é isso? É, um vampiro. Um vampiro. A Ana está de rainha de copas também. A mãe tá de Margot. Olha, mãe. Estar na mamãe. A mãe tá de Margot. Depois a gente tira umas fotinhas. E eu sou de Edith. Vamos pedir os doces? A gente começa lá por cima, será? Não. Sua irmã falta o quê? Já tô aprendendo os negócios na minha cabeça. Essas aqui são as contas a pagar. Meu Deus, que assustador. Boletos. Bora, Bianca. Vem, Bianca. Olha ela. Camila de novo. Nossa! Arrasou muito. Vamos? Vamos. Vamos subir? Meu Deus, gente. Sigam a luz. Ó, já começa o cenário assustador. A escala ali. A escala ali, a gente nem sabe o porquê. É, faz parte no... Tia Kátia primeiro, pode ser? Pode. Aparece a luz. Vem, galera. Vem, galera. Gostosuras. Gostosuras ou tra... Ih, meu Deus. Ah! Aqui. É toda uma enxenação. Meu Deus. Gostosuras ou traventuras. O que é isso, gente? Meu Deus, eu vou de medo. Jesus, que nojo. Alguém vai querer tomar. A gata faz o cenário da Elton. Meu Deus. Ah! Que gatíssima. Link da gata. Gente, sou um dedo. Tia, maravilhosa. O que eu faço com esse negócio aqui? Calma aí. É pra beber, né? É. Você é louco? Ah, muito obrigada. Doce. Tia, amei. Vocês gostaram da olheira do sangue, na boquinha? Gostei, tia. Gostei, amarrasou. Muito obrigada, tia. Fizemos daqui a pouco, tia. Aqui, agora. Agora. A minha mãe tá muito engraçada. E você, Paty? Pode aprender? Agora eu tô susco. Socorro. Eu sim, ele é. A gente traz suela. Socorro. Socorro. Vai, amiga. Pra não ficar enquadraçando. E me serve pra fazer ministros. Não. Que susto. Ficou muito bom. Pai amado. Olha só. Olha, Brasil. Eu esqueci minha abóbora. O Jason é generoso. Obrigada. Gente, eu vou pegar um saquinho. Obrigada. 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 Gente, ficou incrível. Ai, meu Deus. Eu amei. Muito obrigada. Muito obrigada. Que que é isso? Depois a gente pode filmar. Depois a gente pode filmar experimentando. É tipo isso. Porque cada um é bem ácido, né? Cada um é de um negócio, né, Fili? É. Pega aí, mulher. Pega aí, mulher. Pega aí, mulher. Estão demorando muito pra pesadar. Pega aí, mulher. Tem sanguizinho pra fazer, então. Pega aí, mulher. Não. Caiu o quadril. Tá pro porta. Gente, vamos lá, né? Pode ir? Vai. Acho que não vai tão assustador, né? Tá tão, 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 tão. Tá tão, 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 tão. Tá tão, 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 tão. Tá bem que foi o pé. Eu não confio na te amada. Vai. Aboi. Castileiro. We are castileiros. Gostosuras ou travessuras? Muito obrigada. Muito obrigada. Ai, querida. Obrigada. Tá fazendo gente, né? Tá fazendo gente. É, mano. É, mano. Oi, mãe. Pode ir. Vem mais de perto. Vai, amiga. Olha a bruxa. Não tem que entrar. Pode entrar, gente. Meu Deus! Meu Deus! Gente! Pode entrar dentro agora? Não! Gente, a Erika se segurou hoje, né? Pai, nossa, que está aí no céu. Ai, caralho! Ai, caralho! Gente, olha isso! Meu Deus! Drinks! Nossa Senhora! Quem fala? Quem é isso? Não, tem filho. Meu Deus! Ai! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente, que bruxa. Vem, mãe. Nossa, a Erika ficou incrível. Minas, meu Deus! Espera aí que veio um gesto da bruxa aqui. Rafa. Minas... Gente, olha quanto doce. Meu Deus. Vamos para a festa. Vai, Valéria. Meu Deus. Socorro! Olha que lindo! Ficou incrível! Ficou incrível! Adorei! Ficou incrível! Dá uma bolinha ali, ó. Dá uma bolinha ali. Dá uma bolinha ali. Quem vai dar o gole? Quem quer, Odrinho, para você que tem? O quê? A Kátia! A Kátia? Ah! Espera aí, tem que estar posicionando. Socorro! Não, eu tinha que pegar na minha mãe, eu não estou lá. Ai, que nojo! Ai, ai, gente! Socorro, gente! O bebê que você tome? Bebe! Bebe! É a água com corante. Acho que não faz mal. Mas não vai ter gosto de nada. E se eu beber, eu morro. Tem alergia? A piratinha. É! Eu quero ver o que tem, né? Quer dividir o meu complexo? O que é isso? Acho que deve ser marshmallow. Eu acho que é. Não sei o que é. Bubalu! Gente, ó, batata palha. Esse daqui é o vinagrete que eu fiz. Salsicha, salsicha de frango, porque eu tenho alergia a essa daqui. Calabresa, pernilzinhos, queijo e pão. E bora comer. Vamos comer? Vamos! Bora comer! Tanto livre! Treme, treme! Trem! 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 Tá escrito assim, ó! Sensações misteriosas! Eu já tô sentindo a ver, já tô sentindo a ver. Ixi, tem que ver. Nossa, o da mãe veio tudo óleo, o do Vi veio misturado, o seu veio tudo laranja. E agora? Esse é de parte de mentais. Não, você tem que parar inteirão. Ai, te abres os ossos agora. Tá, vai, eu pego o vermelho. Tá bom, eu vou pegar um desse aqui. O meu veio... O da Maria veio amarelo. Do nada. Olha só o amarelo. Então, você pega o amarelo, então... Não, esse aqui é pra Tonita. Vem mais pra cá pra gente gravar. Coloca de uma vez na boca. É de uva. É. É de uva? Coloca assim ó, de lado, de vocês assim, e grava vocês comendo. A Maria, a Maria, a Maria. Pega o laranja. Vai. É que ela é tipo sensações misteriosas. Ai, é linda, amada pra cá. Ai, que delícia. Deu aí? Vamos. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Você já. Você já. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Sim, graça. Olha o que é. Faz rendimento, ó. Não, não tem nada. Não, não tem rendimento. Não, não tem rendimento. O brotardiano. Bicho, mel é doce. Bicho, mel é doce também. O filho tá quase chorando. Ah, que chato. Vou pôr o amarelo, gente. Eu vou comer outro. Acabei de comer esse daqui, ó. Acabei de comer, não sei o que é. Esse aqui é horrível. Não come aqui. É azedo. É que nem pijãozinho com todos os sabores. O amarelo é azedo, azedo, azedo. Esse daí também é azedo. O amarelo é super doce. Mas que cor que eu peguei? Que cor é essa? Rosa? É um... Nossa, gente, o que deu? É doce o meu, foi doce. Nossa, como é azedo. Como é azedo? Nossa, como é azedo. Gente, mas essa era qual? Nossa. Não, 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 não. Não, não. Molardido. Gente, eu não. Não, Erika, sério. Cadê o verde? Alguém tem que experimentar o verde. Uno, 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 uno. Uno, uno, uno. Gente, eu não tenho um. Quero trocar de verde, uma camara e quero... Por que comigo? Você tá de uno? Então, traça aqui e vou ver todo mundo ver. Que cor você quer? Vermelho, né? Mas eu vou, uma camara. Ah, mas não deve nem escolher a cor depois que pega a carta. É bonita. É uma palhaçada, é uma palhaçada. Eu não tenho nada, amor. Eu não tenho vermelho. Vai, Mayara. Mayara, vai, muda-se. Eu não tenho, não tenho nada. Eu não tenho nada. Vai, continua. Uno, uno, uno. A incomodação de cor. Vai, mulher. Vini, que cor que ela tem? Vai, mulher. Eu sigo a roxa, querida. Eu acho que é um verdezinho aí. Não sei o que fazer. Calma. Nossa, amiga. Que mal. Amiga, você foi de mal a pior, hein? É que é outra rodada que você perdeu e chorou, mas você não ficou bom. Amiga, mas eu não chorei igual você. Ela chorou. A Mayara fica brava quando ela perde. Ah, não. Não, não. Não, não. Compra a treta. Um, dois, três, quatro. Nossa, pode dançar. Não tem que lembrar, tem que lembrar. Não tem, mas eu não vou lembrar. Meu Deus, não. Não tem que desistir, não? Bem feito pra vocês. Não tem mais pra ter que lembrar. Que medo, não vai não. Daqui que eu brajo. Puxa três aqui, ó. Pronto, não sei. Vai baralhar. Eu quero vermelha. Vermelha. Vai, vim. Vermelha. É, amor. Não, você comprou, você não joga. Alguém me dá uma gata. Maria. Eu preciso comprar uma gata. Maria, vou te tirar a roca de vestibura. Eu sou o nome do filme? Não! Pensei que ia matar a charada. Vai, Bianca, você. O James Bond. O James Bond. Eu sou o James Bond. O James Bond. Eu sou o Mano? Não. Eu sou o Mano, a espada foi não. É isso. Sou o Neve. É, quem te falou? Quem? Vai, Maria. Eu sou protagonista? Sim. Você pensou de um filme desse ano? Sim. Quem falou pra você também? Não, é porque eu pensei que a Erica falou assim, você é o Mano. Ela falou, é, mais ou menos, eu sou o Luca. É. O que todo mundo começou a acertar? Alguém falou? Todo mundo tá rirando. Tá, eu sou mulher, eu sou protagonista da animação Disney e Pixar. Ninguém falou que você é mulher. É. Falou sim. Ah, eu sou fêmea, não sou humana. Isso. Eu sou um anima... Ah, eu sou uma animação... Ah, peraí. Eu sou um animal? Não. Dragão é animal? Não. Eu sou de um filme, é, dois mil pra cá? Dois mil pra cá? É, não, é conhecei. Tem antes. Tem antes. Sério? Ah, tá. Tem remake? É remake isso aqui? Não. Tá, vai. Que merda, né? Que merda. Vamos lá, falou. Eu sou o nome do filme? Sim! Peraí, 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 peraí. Paro. Que paro de manhã? É, é. Não, não, não. Mas tem uma segunda parte. Não, é nome do filme. Não, não, é nome do filme. Alguém ajuda. Mãe, mãe. Não, não, não. O nome do filme é uma dica. É. É o nome do filme. É o nome do filme. Ih, vai lhe abrigar. É o nome do filme. Ratinho, jojo, jojo. Não, galera. É o nome do filme. É o nome do filme. O restante é descrição. É o nome do filme. Faz parte do nome do filme. Não, não, não. Ih, rirro. Ratinho, jojo. Jemma, quengarau. Quengarau. E vai. Ah. Errou. Quem é Bruno? Ele foi bem pleno. Vai, Zé Robert. Eu confio em você. Da Disney. Eba. Hum, agora tá fofo. Vou fazer uma pergunta. Tá, eu tô indo. É de si ou não? É de si ou não? Eu vou? Sim. De vez em quando. Nossa, por boa essa vai. De vez em quando. De vez em quando. Aí fica fácil. Então fala. Dois nomes. Dois nomes. Voa. Não sou super herói. Já falei. E voa? Ah, voa. Ah, voa? Ah, voa. Meu Deus, ele vai falar outra coisa. É. Per não sabe. Se passa na Inglaterra? Sim. Ele não sabia nada de filme. Tem criança? Tem. Peter Pan. Meu nome é composto? Sim. Eu já tenho pra perguntar, né? Sim. Ah, eu sou um brinquedo? Sim. Eu sou um cowboy? Não. Não. Tem uma bota na minha cobra. É o meu filho antigo, né? Eles conhecem, né? Vocês falaram? Sim. Eu te conheço. Meu filme é de... Minha pede. É um filme só? Não. Não. Filha, não, não. Vários. Não, mas é não, é não, é não. Vários, vários. Não, vários. Vários, vários, vários. Eu já perguntei se é uma personagem masculina ou já? Já, que a gente falou que é... Leva, caral. Caral, caral. Masculino, nome, dois nomes. Então meu filme é um remake. Sim. Eu não sou humano, eu sou um bicho. Isso. É que é um só um cowboy. É made. Filma esse passo numa fábrica. Sim. Chocolate. Sim. Willy Wonka. Sim. Foi do nada essa da fábrica, hein? Foi do nada. Acho que alguém com xixi eu não ouviu. Foi xixi. Bianca. Gente, nossa festa de Halloween termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma noite muito gostosa. E queria agradecer a todo mundo que estava lá, todo mundo aqui do prédio. Foi incrível. A gente estava precisando disso, inclusive, depois de todo mundo tomar a vacina. Foi uma noite incrível, muito gostosa com todo mundo aqui do prédio. Queria agradecer. E é isso. Um beijo e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.